E eu vim aqui na California Toys para filmar as novidades da BR Classics que vão chegar no mercado em 2025, não vai ser daqui a um ano, talvez seja um pouco menos, porque eles já estão desenvolvendo essas belas peças. Eu fiz um vídeo já sobre esses daqui, o Ford Escort e o Ford Maverick, e mais esse caminhão aqui, esse ônibus aqui, e Ford Maverick, não é, Ford Maverick, vamos falar brasileirado. Mas esse vídeo você encontra na sugestão de vídeo aqui em cima, eu tive que fazer os dois separados porque esses daqui, eles ainda precisavam ser revisados, então o pessoal aqui da California Toys me pediu um tempinho aí para soltar separados os vídeos. Mas é até bom porque aí a gente consegue dar mais atenção para os carros aqui não fazerem um vídeo correndo. E essa daqui é a veraneio, tá? E essa daqui é uma ótima ideia da BR Classics, porque qual que... O que que tem de especial? Esse carro aqui foi um carro muito versátil, ele foi usado pela polícia, ele foi usado como ambulância, ele foi usado como carro de bombeiro, de apoio aos bombeiros, na verdade. Ele foi bastante usado, era um grande utilitário que a gente teve aqui no Brasil, e claro, como carro civil também. E até por isso, né, como a BR Classics sempre faz, para aproveitar o mesmo molde, eles fazem com várias opções de anos, né, de anos e de configurações. Deixa eu mudar a câmera aqui para você ver melhor. Então, você vê, ó, que aqui a frente desse, né, aliás, estão faltando algumas pecinhas aqui, porque isso daqui, ele não é final, né, isso daqui ele vem tudo montado, colado, de qualquer jeito, porque é uma amostra só para eles poderem ver todos os detalhes e pedirem as correções. Mas você vê, ó, que tem diferenças aqui na grade, né, nas lanternas, dependendo do ano do modelo, e também vários outros detalhes, né. Então, às vezes o capô muda, a grade muda, as lanternas traseiras. Então, como esses carros aqui nessa época, eles não mudavam muito, claro, né, eles também aproveitavam o molde na época, né, a carroceria. Iam fazendo várias versões, só trocando aí lanternas e grades. Então, aqui acontece a mesma coisa, né, eles aproveitaram que o mais caro é o molde. Eu explico isso bem quando eu visitei a fábrica lá da Ixo, lá na China. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima, que você vai ficar sabendo de tudo, porque é lá onde eles fazem os carros da BR Classics. Olha que interessante, ó, os retrovisores desses aqui são diferentes desse, né. E aqui, ó, você só tem retrovisor de um lado, porque na época a legislação exigia retrovisor só do lado do motorista, não exigia do outro lado, olha que absurdo, né. E assim você vai tendo essas variações. Então, quando eles chegarem aqui no Brasil, disponíveis pra venda, e na pré-venda também, você vai poder escolher os seus de acordo com as cores e as versões. Então, tem muita gente que tinha um desse quando era criança, ou tinha um desse que o pai, o avô tinha, alguma coisa assim. E aí você vai poder escolher pra sua coleção. Muito legal, ótima ideia, um carro ótimo, assim, muito versátil. Eles vão fazer várias versões depois, atendendo aí vários públicos. E outra novidade também pra 2025, essa D20. Olha só que legal, cara. Nunca ninguém fez uma picape dessa, né. Claro, que teve aqui no Brasil, assim como a Veraneio também, se não vai encontrar na Escalão 1 pra 64, essas Veraneios em linhas D20s. E aqui acontece mais uma coisa, né. Você vê que ela também tem diferenças aqui na grade, né, nos faróis. Essa daqui tem farol de milha, por exemplo. Os retrovisores também vão mudando. Então, é a mesma conversa que a gente estava tendo agora há pouco. Você vai mudando conforme o ano e as versões, né. Tem a versão de luxo, tem a versão mais comum. E você vai tendo essas variações aqui. Que aí, quando chegarem, quando estiverem disponíveis, você vai poder comprar e colocar na sua coleção de acordo com o seu gosto. Então, mais um carro muito legal. Dois utilitários aí que a gente vai ter, né. Uma coisa meio inédita, porque a gente só teve carros de passeio agora nas primeiras edições aí de carros brasileiros da BR Classics. A gente teve, começou com Opala, várias versões dele. Também com os carros da Volkswagen, Gol, Paraty, Saveiro. A gente vai ter agora, chegando em breve, o Dodge Charger. E depois você vai ter o Maverick e o Escort. E depois esses daqui, sem contar a linha de ônibus também, que eu falei no outro vídeo. E também a linha de caminhões, que é sensacional. Tudo isso para 2025. Se prepara, 2025 você vai ficar mais pobre. Você vai precisar de outro emprego. Você vai precisar de empréstimo. E você vai querer todos esses para a sua coleção. Olha só que legal, cara. Essa calota de ferro. Essa roda de ferro aqui, que era muito comum na D20. Cara, eu quero todos. Eu quero todos esses daqui para a minha coleção. Muito legal isso. E é um excelente trabalho que eles têm feito. Todos eles na escala 1 para 64. Todos eles são miniaturas premium. E até por isso são mais caras do que um Hot Wheels. Você não pode nem comparar isso daqui com um Hot Wheels. Porque são miniaturas premium. Elas são comparáveis com o Mini GT, com o Tarmac Works. Eles são feitos na mesma fábrica da Tarmac Works. São comparáveis aos carros da Inno e tudo mais. E você compra tudo isso. Não esses daqui, que ainda não estamos prontos. Mas os Volkswagen, os Opalas, pré-venda de Dodge, Charger, mais os ônibus e tudo. Você compra lá no site da BR Classics. Tem um link aqui embaixo para você ir lá se divertindo. Enquanto esses daqui não chegam. E conforme você vai fazendo mais compras, mais descontos você vai tendo. Para quando esses daqui estiverem prontos, você poder comprar também. Então, assim, eu estou muito feliz de ser o primeiro a mostrar aqui em detalhes para vocês. Todos esses carros fantásticos aqui. E eu agora fico na contagem regressiva para que eles cheguem rápido. Não vai ser tão rápido assim. Mas daqui a pouco a gente vai ver os protótipos deles pintados. E a gente vai ter uma ideia melhor aí de como eles são. Muito legal isso. Assim, a BR Classics é uma marca que eu tenho muito... Tenho uma afetividade muito legal com eles. Porque, afinal de contas, é uma marca que eu vi crescer. Mesmo quando era só uma ideia. E eu fico muito feliz de onde eles chegaram. E ainda tem muito mais. E depois desses daqui, ainda vem muito mais coisa, tá? Vem Passat, vem Uno. Vem mais outras surpresinhas por aí. Então, se segura aí. Porque a BR Classics não vai parar tão cedo. E você tem que ter todos esses na sua coleção. Bom, esses daqui ainda não estão corretos. Eles ainda faltam várias correções aí que ainda não foram feitas. E eles vão mandar agora para a fábrica. E as correções que precisam ser feitas. A fábrica vai mexer nos moldes. E aí vai produzir as versões finais. E em breve a gente vai mostrar aqui para vocês. Fique ligado aqui no canal do Terranted. E também nas redes sociais do Terranted. E no blog do Terranted. Que você vai ficar sabendo de tudo. Você vai ser avisado de tudo. E claro, né? Você se inscreva, por favor, aqui nesse canal. Também deixe sua curtida, né? Porque você vai ajudar bastante aqui o canal com isso. Deixe seu comentário. Me fala se você está tão ansioso quanto eu. Para essas maravilhas aqui da BR Classics. Que estão chegando em breve. Mostra esse vídeo para algum amigo seu. Que com certeza vai ficar maluco com isso. E também se torne membro do canal do Terranted. E eu vou aproveitar agora que esse vídeo foi mais curto. E vou mostrar um pouquinho do Nivus. Que a Volkswagen me emprestou para eu chegar até aqui. Para eu te mostrar um pouquinho. Mas esse carro já tinha feito uma avaliação dele. Mas eu só vou passar bem rapidinho por ele. Para você saber um pouquinho mais do Nivus. Para você ficar também com vontade de ter um na sua garagem. É isso. Então deixa para lá. Que eu preciso te mostrar como ele é. E como eu falei. Eu tenho uma parceria com a Volkswagen. E hoje eu estou com esse Nivus aqui. Cor de cimento. Que é uma cor bem legal. Que eles estão usando nos Audis. Estão usando em vários carros. Inclusive do grupo Volkswagen. E eles também estão usando como uma cor especial aqui para o Nivus. E eu já tinha testado um desse. Tem até uma sugestão de vídeo aqui em cima. Para você saber um pouco mais desse carro aqui. Na minha primeira impressão dele. E agora eles me emprestaram de novo. E claro. Eu fico muito feliz. Porque afinal de contas. Ter um parceiro como a Volkswagen. É maravilhoso em todos os sentidos. Eu adoro esse desenho aqui dele. Faz dele um carro que parece um SUV. Mas ele não é alto. Ele não é alto para ser um SUV. Mas também faz dele um carro hatch. Que também não é hatch. E também fica uma coisa no meio do caminho. E fica muito legal. Fica muito bonito. Fica muito esportivo. Apesar dele ter um motor 1.0 3 cilindros. Que ele é turbo. Então ele ajuda bastante. Quando ele embala. Ele embala super legal. Mas no trânsito. Ele fica sempre com aquela coisa da potência de um carro turbo. Que ele quando entra. Ele entra de uma vez. Mas para o tamanho do carro. Para o peso do carro. Ele não faz feio. Então está tudo certo com esse carro. É um carro que eu gosto bastante de dirigir. É um carro gostoso de dirigir. E essa versão aqui. Essa versão aqui. Highline. Ela é muito bem equipada. Com um monte de coisas. Que vários carros grandes têm. Então você tem aqui um acabamento bem legal. Ele tem um câmbio automático também. Como é de se esperar de um carro desse. Ele tem também. Você entra sem precisar usar a chave em nenhum momento. Você também liga o carro sem precisar usar a chave. E olha só o que eu tenho aqui. O banco traseiro. Ele não é tão generoso assim. Para a sua família. Tem um espaço pequeno. Mas ele carrega quatro pessoas. E olha só o que eu ganhei lá na California Toys. O Djamir me deu de presente. Eu estava doido. Com esse caminhão aqui. Porque eu queria fazer um vídeo sobre ele. Junto com os outros. Comparando com outras marcas. E não achei. E ele acabou me dando. Então muito obrigado Djamir. Muito obrigado California Toys. Por ter dado esse presente. Bom. O que mais que a gente tem para falar aqui desse carro. Você também vai encontrar aqui na frente dele. Aqui na posição do motorista. Um carro bem equipado. Então deixa eu ligar aqui. Com tudo. Deixa eu fechar a porta. Senão ele vai ficar pitando. E tem uma tela. Uma bela tela multimídia aqui. E ele também tem um ar-condicionado aqui. Monozona. Ele funciona somente. Não tem duas opções de temperaturas. Para o motorista e para o passageiro. Mas isso não é também nenhum problema para um carro desse nível. Você tem aqui a tela. Você usa o Waze. Você usa o Spotify. O que você quiser. Ele espelha o seu celular. E você tem em si. Claro. Esse belo painel aqui. Que é super legal. Todos os carros da Volkswagen tem. Eu adoro isso. Mas isso daqui está muito legal. Está vendo o botão. O câmbio também. Ele é. Deixa eu pisar aqui. Ele tem esse sistema. De você jogar para o lado. E poder trocar as marchas. De forma manual. E você também tem aqui as aletas. Para você trocar atrás do volante. E você tem o modo Sport. Que quando você puxa ele para trás. Ele muda aqui. Está vendo o S. E aí ele começa a ter um comportamento mais esportivo para esse carro. Então tudo de bom para esse carro. O Nivus é um carro bem gostoso de dirigir. Um carro bem versátil. Pequeno. Não é um carro grande. É um carro bem legal para a sua família. Ah. Deixa eu mostrar o porta-mala. Você consegue acessar o porta-mala aqui. Apertando esse botão do controle. Então você destrava ele. E ele abre aqui. Ele não é elétrico. Como a gente pode esperar de um carro nessa faixa de preço. E você tem um porta-mala muito bom aqui. É uma pena que ele sacrificar um pouco o espaço lá dos passageiros. Para ter um porta-malas legal. Então se você tem uma família. Onde você. Um casal. Alguma coisa assim. Crianças pequenas. Onde você precisa de um espaço de porta-malas maior. Então esse carro para você. Ele também tem bancos divididos ali. Bipartidos. Então você consegue jogar para frente. Tem mais espaço aqui. E ele funciona muito como um hatch. Tanto que essa tampa aqui. Você pode remover para você. Transportar coisas mais altas e tudo mais. Então esse carro aqui. É um carro quase que de entrada aí. Da Volkswagen. Você tem o Polo. Esse daqui é um carro derivado do Polo. Mas ele tem todo esse estilo. Que é muito legal. Eu gosto bastante desse carro. Eu gosto bastante de ter essa parceria com a Volkswagen. E agora eu vou ficar na espera aí. Dos próximos carros que eles vão me emprestar. Mas é isso. Isso daqui era um vídeo só rapidinho. Só para te mostrar um pouco mais do Nivus. E agora eu fico esperando aí. Para ver quais serão as próximas aventuras. Combinado assim. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Tem vídeo aqui todos os dias. Às 7 da noite. Não perca nenhum. A gente se vê por lá então. Valeu!